Olá, guitarristas de plantão. Hoje volta com mais um vídeo. Hoje eu vou estar falando sobre o Morley Pro Series 2 Distortion My Volume. Vou estar mostrando modificações que eu fiz nele e os resultados dele e como fazer as modificações. Isso é importante. Volto depois da minheta. Como eu falei no início, vou estar falando sobre as modificações que eu fiz e o resultado que você consegue. Bom, eu acho que só uma pequena introdução. Esse pedal aqui não tem indutor, ele tem um CI. Eu vou botar na descrição do vídeo um link que explica o A de indutor e o A de CI. Então, uma das características desse pedal aqui é que ele acaba tendo um som quase de phaser, de um filtro, de um filter, de um envelope filter, alguma coisa assim, alterando o grave e agudo em alguns momentos. E isso pode incomodar, algumas pessoas não gostam do Morley ou pelo tamanho ou pela questão da sonoridade. Mas essas modificações que eu pesquisando, encontrei e fiz aqui no meu, deixam ele com uma característica mais de um A, mais de um A clássico. A primeira foi a colocação desse pequeno potenciômetro aqui, que eu vou estar explicando. Esse potenciômetro, ele serve como uma barredura de frequência. Então, você pode ir de um som mais aberto ao som mais fechado. Você pode mover o voice do A de frequências mais altas para frequências mais médio-graves. Então, ele fica com uma sonoridade bem interessante, podendo até chegar perto. Quando ele está com o som bem fechado, você tem uma sonoridade mais vintage. Outra coisa foi a adição, que você viu, de um pequeno resistor. Esse pedal de UAR, para mim, é perfeito no tamanho dele. Tem gente que vai achar um absurdo o tamanho dele. Mas o teu pé encaixa aqui, você consegue fazer os movimentos sem problema nenhum. Legal para solo, legal para... Com essas modificações, ele fica muito bom também para fazer base rítmica, aquela questão percussiva. Então, a outra modificação foi na clipagem do overdrive de estojo. Mas isso você vai ver a seguir. Então, a primeira modificação que a gente tem aqui... É essa aqui, que é da clipagem. Que foi mudada. Então, a gente tem aqui... Eu me basei no... No DS1, na clipagem Ultramold, I-Mold, do Kille. Então, a gente tem aqui... Eu troquei esse primeiro de outro, que era o 1N48. E botei um outro. Aqui eu levantei a perna do 1N48 e coloquei o LED. Né? Nesses dois aqui. Nesses dois aqui. Essa foi a mudança para o... Do Distortion dele. Outra mudança que eu fiz... É essa outra aqui, ó. Que muda... Que permite você mexer no Voice. Nas frequências do ar. Então, aqui você tem um resistor. O resistor está aqui. Eu levantei uma das pernas do resistor. Coloquei o fio aqui. Coloquei aqui a proteção do... Do emborrachado. Levantei a perna aqui. E trouxe... Para cá, para a lateral. Onde coloquei, então... Esse potenciômetro de 10K linear. É uma ligação super simples. Soldei os fios. E agora permite você ter uma varredura melhor nas frequências. Deixar ele mais fechado ou mais aberto. Ao invés de você ficar o tempo todo aqui fazendo experiência no LED. Levantando, subindo o LED. Nesse R7 aqui, que vocês estão vendo aqui embaixo. Ele está vazio. Ele não tem nada. Então, eu coloquei um resistor aqui de 68K. Que segundo o Ampler, ele fica com mais vocal. Se vocês forem olhar no pedal de vocês, ele está vazio. Então, eu coloquei aqui um 68K. Se vocês olharem aqui, existem outras... Outros slots vazios, né? Com referência a componentes. Está vendo aqui, ó. Aqui. Aqui também, ó. Você pode fazer experiência. Colocar os componentes e retirar. Porque eles não afetam diretamente o funcionamento do pedal. Mas trazem algum tipo de alteração. Aqui vocês podem ver que é o local... Essa furação aqui é o local onde fica nos pedais que tem indutor. E o indutor fica aqui. Porque esse aqui funciona através desse aqui, ó. Não é o indutor, mas esse CI aqui é que faz a questão do ar. Então, vamos fazer aqui a primeira coisa dele. É o volume. Quando ele está assim, nessa formação desligado, é o volume. Então, vamos lá. O volume dele. O som do clean. Vocês estão vendo aí, então, o que eu estou usando, né? De modelagem de amplificador. Vamos, então, ao primeiro teste aqui. Vamos ver o overdrive, né? O volume dele. O volume dele. O volume dele. Se inscreva no canal. Esse foi o som do distortion dele, da modificação. Vocês viram que ele ficou... Tem um pouquinho de compressão, mas ele é um som mais aberto e mais alto. Então vamos agora ao ar. Primeiro aqui eu estou com ele todo fechado, vocês vão ver aqui. Vamos aqui botar ele no meio, com a modificação. Ele mais aberto. Tchau. Como vocês viram, o som fica mais aberto na primeira posição. Isso você poderia fazer mexendo no LED, para cima e para baixo para encontrar. Com essa modificação, você só mexe aqui nesse pequeno potenciômetro aqui do lado de fora. Então você tem um som mais aberto. Um som mais aberto, mais rasgado, na posição do meio. Um som mais médio, mais suave. E aqui na última posição, que ele fica um som mais, eu vou dizer, fechado. Ele fica com um som mais vintage, nesse aspecto, o ar mais antigo. Bom, de volta aí. Então a gente vai agora ouvir com música, porque o resultado como fica? Não adianta vocês também mostrar o pedal sozinho, porque eu acho interessante. Isso é até uma observação à parte, é que muita gente faz testes de comparação de um pedal chinês com um pedal original. E acaba, ó, é igualzinho. Mas, porém, entretanto, não obstante, muita coisa acaba se perdendo quando você toca com uma banda. Quando você toca na música e você percebe se funciona ou não aquele pedal, aquelas modificações. Então a gente vai ver agora as modificações com um pequeno backing tracking simples, né? Que eu vou fazer, mostrar o potenciómetro, fazer a barredura. Vou usar também o distortion dele. Que eu vou fazer, mostrar o potenciómetro, fazer a barredura. Que eu vou fazer, mostrar o potenciómetro, fazer a barredura. Que eu vou fazer, mostrar o potenciómetro, fazer a barredura. Que eu vou fazer, mostrar o potenciómetro, fazer a barredura. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.